Eu tive um amor, um amor tão bonito Daqueles que matam o sabor de saudade Meu ex-amor, são coisas que a gente não quer Mas você não merece Tanta dor, um bonito demais Foi rico de amor E agora eu estou a dançar Quem manda ser beijo Mas hoje eu estou sozinho A paz faz a tempo, eu senti o calor E agora eu estou a dançar E agora eu estou a dançar